Batida entre motocicleta e caminhão na GO040, na saída para Aragoiânia, deixa dois mortos. Os detalhes com a repórter Terciane Fernandes. Olá, o acidente aconteceu agora há pouco, no final da manhã, aqui na GO040, saída para Aragoiânia. Envolvendo aí uma moto e um caminhão. Duas pessoas morreram e a delegada Nilda Andrade, que é a titular da Delegacia de Trânsito, vai explicar pra gente como foi esse acidente. Delegada, boa tarde. Boa tarde. Segundo informações no local, consta que a motocicleta trafegava pela contramão, o condutor foi fazer um gato, quando o caminhão colidiu na motocicleta e as vítimas foram sendo arrastadas e estão agora com os corpos destruídos. Nós vamos apurar como ocorreu a dinâmica do acidente, aguardar os laudos periciais e concluir a investigação apontando quem deu causa ao acidente. Muito obrigada, delegada Nilda Andrade.